o canal manulo games diversão informação pra você fala aí mano lá do youtube beleza é nóis aí sejam bem-vindos ao canal manolo games eu com vocês aqui o adilson mais uma vez certo pessoal é o seguinte ó esse vídeo vai feita pedidos beleza então eu quero agradecer aí o pessoal do youtube do facebook do twitter pelo apoio dos nossos vídeos tranquilo pessoal se você é novo por aqui aproveita se inscreve no canal curte compartilha espalha essa notícia boa no mundo gamer para que as pessoas aprendam como é que faz beleza dá essa força pra nós aí que a gente tá precisando né a gente tá precisando vamos trabalhar né vamos trabalhar pessoal então é o seguinte ó é essa esse vídeo a parte 2 belezinha eu tô só explicando aqui uma ideia aí de cabo tá é no caso eu tô usando o playstation 2 mas serve para nintendo e xbox 360 e playstation 3 tá o xbox one e o playstation 4 não precisa disso beleza então é o seguinte ó eu tô aqui com o o pl playstation 2 uma tv 4k dá uma olhada no tamanho da menina aí né beleza bem grande essa tv e um cabo vídeo componente tá pessoal então presta atenção é no vídeo passado eu falei o seguinte essas tvs mais novas elas têm um recurso interessante onde o preto é mais preto né ou seja o escuro é chamado de escuro profundo que que isso faz já que o preto é mais preto todas as outras cores ficam mais fortes né tipo assim ó vermelho é mais vermelho verde mais verde azul é mais azul e por aí vai né e no vídeo passado eu falei lá também que o cabo hdmi faz de certa forma isso daí e às vezes essas duas somatórias pode comprometer a tua jogatina porque o jogo a tendência ficar escuro e você tem que aprender a calibrar a tv né como tem um monte de tv diferente você vai ter que achar a melhor forma de fazer isso beleza com o cabo vídeo componente pessoal a brincadeira é outra tá então presta atenção aqui só quem tá fazendo o escuro profundo e o preto mais preto digamos assim é só a tv fazer o cabo vídeo componente não faz isso ele só melhora mais a imagem né mas ele é diferente do cabo hdmi tá e eu também não tenho conversor para full hd que eu tava usando no vídeo passado então 60% dos problemas que eu tinha lá eu não tenho mais aqui tá então essa é uma tv 4k que o preto é mais preto né o escuro é o escuro profundo as cores são bem mais fortes e você tem que calibrar ela já tem umas configurações pré né já já prontas né como a maioria das tvs tem mas às vezes não serve pra você então você vai ter que fazer manual você vai ter que ir lá em algum lugar do menu da tua tv você vai ter que aumentar o brilho contraste a nitidez né vai ter que mexer aí tá então eu tenho aqui uma 4k com vídeo componente aí ó o que que eu vou ter que fazer eu vou pra cá ó tá cadê cadê ó vídeo componente belezinha tá ó e eu tenho aqui a o o pl certo e de cara presta atenção ó olha que interessante de cara eu tá vendo aqui assim ó eu tá escuro aí mas assim eu consigo ver o detalhe aqui da sombra da roda com o cabo hdmi mais conversor mais o preto profundo né não tava dando pra ver os detalhes tá então eu achei interessante o cabo vídeo componente nesse caso aqui se bem que lá com hdmi dá pra calibrar tv tá pessoal é isso que eu tô querendo falar o vídeo é sobre essa idéia então eu posso vir aqui no jogo wrc4 né jogo de corrida é muito bom por sinal né é só aprender a jogar né e aí eu vou aqui ó no gs no na configuração do pl mas tem uma parte que é o gsm pessoal aí eu venho aqui ó eu vou apertar o x então presta atenção ó não quer dizer que vai funcionar pra você tá porque cada tv tem uma freqüência aí né o gsm é pra você fazer uma piscala na imagem né o playstation 2 ele entrega 480 e ou 480p nesse caso tô com vídeo componente né 480p certo eu venho aqui no gsm e aí eu habilito ele aí eu tô falando assim ó eu quero que esse jogo o wrc4 quando o playstation entregar 480p pelo cabo tá mas eu quero que o gsm entre na conversa e passe isso pra 720p com 60 hertz o jogo ele vai ir pra essa resolução não quer dizer que ele foi feito nessa resolução tá pessoal então prestem atenção o gsm ele tá fazendo uma piscala em aí também tá de 60 hertz essa tv 120 pode ser que dê certo pode ser que não dê certo se der certo beleza aproveita o jogo e se não der certo desista dessa configuração e tenta outra tranquilo porque ó se eu apertar o x aqui eu posso escolher ó eu até já falei isso pra vocês né tá vou deixar hd 720p mesmo ela sendo 4k tá eu quero ver que eu quero ver que vai acontecer tá aí eu venho aqui ó dá um ok e aí eu venho aqui ó e dá um save certo e aí eu posso executar o jogo tá lembrando pode funcionar e pode não funcionar você vai tentar diversas configurações ali pra tua tv tá e vê o que acontece tranquilo nesse caso aqui ó o como o gsm tá fazendo 720p ele não pega toda a tela certo aí seguinte ó eu falei no vídeo passado na parte 1 essa é a parte 2 tá essa é a parte 2 que eu posso fazer assim ó eu posso vir aqui no modo de imagem tá e mudar a a a a modo jogo modo hdr né e eu posso vir no formato de tela e eu posso mudar aqui ó formato original formato original o formato original é o formato do jogo tá aí eu vou dar ok aqui o objetivo é o seguinte é só eu ver se o preto tá mais preto né se as cores estão muito mais fortes que possa me atrapalhar no jogo se eu tiver jogando um jogo que é escuro tipo o dark watch lá eu vou ter problema que o jogo é muito escuro né então no caso com o conversor hdmi mais o cabo hdmi eu acabo tendo problema então eu tenho que mudar ali a o brilho o contraste né certo vou dar ok tá pessoal não é game play tá é só pra gente ver aqui ó belezinha então e pra eu poder dar minha opinião aqui pra vocês tá é seguinte ó deixa eu só mostrar vou pegar uma corrida rápida aqui tá lembrando ó olha o tamanho dessa tv eu vou ficar onde eu tava ó se liga no tamanho da tv gente é muito grande certo então se eu ficar muito colar nela eu vou ver os pixels que estouraram tá então vou jogar de mais longe né ali no sofá por exemplo certo tá é então a análise desse vídeo 1 e 2 é só pra te falar tá que o cabo hdmi escurece escurece as cores e a tv essas tv novas tem esse recurso aí tá mas aqui tá bem melhor que o hdmi vamos lá vamos lá só que nem pra ir rapidinho tá pessoal vamos ver aqui o que que deu eita vamos lá vamos lá o jogo é muito sensível os comandos aqui tá pessoal então você tem que treinar bastante o jogo é muito bom depois que você pega o jeito dele eeei rapaz olha como é bonito o jogo gente nossa é muito lindo esse jogo puta merda véi você viu o que que eu fiz ali por que que eu parei aqui porque é uma parte escura né é a sombra das árvores tá é igual no vídeo passado na parte 1 essa é a parte 2 então pessoal é só pra eu falar né o resumo aqui é o seguinte essa tv mais nova que tem o preto profundo e o escuro profundo lá que chama né ele vai escurecer ele vai deixar todas as cores dos jogos fortes e você precisa calibrar pra ter uma ideia legal né da tua jogatina algumas coisas você já acha automático tipo aqui ó ó tá ó tá vendo tá é no meu caso o meu automático é o modo esporte igual eu vou assistir futebol tá mas de repente você não tem essa calibragem aqui então aí você tem que fazer manualmente aumenta o o o brilho o contraste a nitidez né vai mexendo até você encontrar um que fica legal pra você então resumindo pessoal os dois vídeos o primeiro que era com cabo HDMI e conversor e esse que é o com cabo vídeo componente olha só lá no vídeo 1 eu poderia fazer as configurações manual até achar um ponto de equilíbrio que eu que eu gostasse tá beleza o vídeo componente eu aqui eu não tô me preocupando com isso então nesse caso o vídeo componente tá vantajoso pra mim certo eu não tenho muita frescura com um gráfico assim nas alturas eu jogo aqui serrilhado tá beleza pra mim tá ótimo o que importa é a diversão tá mas o cabo o cabo HDMI te dá uma resolução melhor que o vídeo componente mas você vai ter que mexer na calibragem o cabo vídeo componente ele dá um blur né todo mundo sabe o que é o blur é aquele embaçamento ali que ajuda também na qualidade do jogo se não for muito né tá então pessoal é gosto quem quer jogar play 2 em TVs modernas assim com conversor HDMI e cabo HDMI fica a critério quem quer jogar com o cabo vídeo componente também fica a critério tá então é gosto pra mim tanto faz como ó como eu já tirei ó presta atenção que eu vou pegar aqui aguenta as pontas aí ó presta atenção eu já desmanchei a brincadeira aqui ó ó eu já desmanchei a brincadeira certo então eu não vou montar de novo fecha aí então o meu play 2 vai ficar com vídeo componente né porque eu não quero montar de volta esses né esses treco aqui mas olha só que legal né ele faz uma piscala ó tá vendo tá então então é o seguinte o vídeo componente pra mim tá ótimo o cabo HDMI com aquele conversor tá ótimo tá pra mim tá beleza então eu deixo pra vocês decidirem aí quem quer usar o vídeo componente quem quer usar o cabo HDMI com conversor pra mim os dois são bons só que o conversor com cabo com um vídeo com cabo HDMI e mais essa TV moderna do escuro profundo e o preto profundo lá preto mais preto fica mais escuro a tela do jogo você vai ter que calibrar certo pessoal então é esse foi o meu ponto de vista tá então não tem que me play é só uma conversa aqui e outra coisa ó aqui atrás aqui não dá pra virar a câmera agora aqui atrás eu tenho o PC o PC não o notebook e eu tô fazendo uma live com o pessoal do Skype tá pessoal por isso que as vezes os meus vídeos eles demoram mais porque a galera tá tudo aqui ó me vendo né tá tranquilo pessoal tranquilo então eu vou ficando por aqui por enquanto é só ah antes disso né antes disso a gente sempre agradece a gente sempre tem a gratidão tá pessoal então quero agradecer o pessoal do YouTube do Facebook do Toeter pelo apoio aos nossos vídeos tranquilo grande abraço vocês tudo aí beleza grande abraço também as comunidades do Playstation 2 aí no Facebook tá os grupos né gente grande abraço vocês tudo aí também beleza eu vou ficando por aqui por enquanto é só fico com Deus um abraço é nóis manolada agora eu vou jogar né agora eu vou jogar né e aí e aí e aí